O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná deve terminar em um mês as obras de recuperação da Estrada da Graciosa. Os trabalhos agora se concentram em dois pontos críticos, no quilômetro 7 e no quilômetro 8, danificados pelos temporais no final do ano passado. De acordo com os órgãos de controle, a Operação Pariciga está mantida até o fim dos trabalhos. No quilômetro 7 o problema se deu porque houve um escorregamento de material abaixo da rodovia, chegando a causar rachaduras no asfalto. Por lá já foram executadas 30% da injeção de cimento no solo para consolidar e melhorar a estabilidade do local. O talude danificado recebe na sequência o reforço da estrutura e a implantação de novos drenos para direcionar a água das chuvas. No quilômetro 8, onde teve um escorregamento de terra, árvores e rochas atingiram a pista e está sendo realizado também a correção da encosta danificada, bem como a execução de drenagem de rejeitos na região. O local também continua recebendo os serviços de perfuração dos pontos, que receberão chumbadores para posteriormente ser instalada e fixada uma tela metálica de alta resistência. A Estrada da Graciosa está em obras desde o dia 13 de dezembro, devido às fortes chuvas que começaram no final de novembro. E o DR segue trabalhando em outro ponto do litoral, já que no sábado retiraram os guindastes utilizados nas obras de recuperação da encosta da BR-277 nos quilômetros 41 e 42. A medida, segundo o órgão, melhorou o tráfego de veículos na rodovia, que liga a capital às praias, também concentrando o movimento de veículos de carga rumo ao porto de Paranaguá. A operação conjunta com o DENIT foi possível graças aos avanços nas obras em todos os pontos danificados pelas chuvas, atingida por escorregamentos de terra e rochas no final do ano passado. O objetivo foi garantir um melhor tráfego no final de semana, já que os guindastes voltaram a operar na região. A rodovia ficou o final de semana todo em quatro faixas na maior parte do trecho, com apenas um ponto de três faixas na altura do quilômetro 41. No local, um colchão de areia ocupa cerca de 15 metros da pista mais próxima à encosta, servindo para amortecer a queda de blocos soltos e lascas de rochas que são retiradas do local, do escorregamento de terra, onde o talude foi mais severamente danificado. Nesse ponto de 15 metros de extensão, eram duas faixas no sentido Curitiba e uma faixa no sentido litoral. No outro ponto em obras, no quilômetro 39, já estão liberadas quatro pistas de tráfego, com os equipamentos e materiais estando concentrados no acostamento interno da rodovia, onde também foi instalado um muro de cimento para evitar que materiais caiam sobre a pista. Com a aproximação do carnaval, a expectativa é que tanto a 277 quanto a Graciosa permaneçam em obras, já que o planejamento é que na estrada histórica a conclusão fique por início de março e que na 277 deve ser restaurada por completo só no final de abril. É isso, né? Essa obra que é interminável. Você falou no começo do jornal de janeiro que não termina, essa obra também nunca termina. Desde outubro nós temos problemas na BR-277 e eles só foram aumentando, nunca totalmente resolvidos. Aí os problemas chegaram também na Estrada Graciosa, nós chegamos ali perto da Virada do Ano com o litoral praticamente isolado, Guaratuba, coitada, né? Para chegar lá é impossível, 277 com problemas, 376 com problemas, o ferribote daquele jeito com filas quilométricas e assim vai. Então, essa questão logística para se chegar ao litoral do Estado é muito importante. É que se ter um cuidado especial com isso. Nós vamos até falar daqui a pouco dos pedidos do governador Ratinho Júnior ao presidente Lula, ao governo federal e nesses pedidos é muito forte, né? A tendência, o componente da infraestrutura do Estado. Então, mostra que o governo entendeu que tem muita coisa para resolver ali e precisa resolver isso mesmo. Relembrando rapidamente aqui que o problema 277 é do DENIT, do governo federal. Teve ali um período que eles nos enrolaram, literalmente, ainda no governo Bolsonaro. Não tinha nem dinheiro para a obra e eles ficavam vendendo para a gente datas de entrega. Não tinha nem dinheiro. Olha o tamanho da mentira. Aí, lá no começo de dezembro, admitiram que não tinha dinheiro. Aliás, quase metade de dezembro. E fizeram um convênio com o departamento de sardas e rodagens, né? Do governo do Paraná, para conseguir dinheiro para a obra. Aí a obra começou de fato e vão entregar depois do carnaval. Ou seja, nós ficamos toda a temporada de alto fluxo nas estradas para o litoral com problemas lá. E até agora o DENIT não resolveu tudo ainda, Escola. Só está resolvendo porque o governo do estado assumiu uma obra que não era dele. Porque até agora nós não sabemos de quem cobrar do DENIT porque os cargos não foram indicados. Então, eles estão brigando lá politicamente, esperando, inclusive, a questão lá da Câmara e do Senado resolver nas suas mesas, para depois fazer o toma lá da cá e dividir os cargos. Enquanto isso, o DENIT está acéfalo. Tem lá funcionários que dependem de ordens, né? De ordens, que não tem essas ordens, porque a gente não sabe quem vai comandar o órgão. O ministro dos transportes, que é o Renan Filho, filho do Renan Calheiros, está lá no ministério, sem saber como proceder direito. E assim nós vamos tocando as coisas. Então, esse problema, ele é intergovernos no quesito federal. Ele começou com o Bolsonaro, que foi muito mal nessa gestão de problemas aqui nas BRs do sul do país, em especial no BR-277. O DENIT não resolveu, não tinha dinheiro para isso. Aí trocou para o governo Lula e o DENIT continua não resolvendo e continua nos enrolando. Agora ofereceram mais uma data. Vamos ver se isso vai realmente sair do papel ou não. Eu já não acredito mais nada, viu, escola? Estou que nem em São Tomé. São Tomé, né? Só acredita vento. É desse jeito que eu estou nesse assunto. O DENIT tem, sim, uma prática muito boa, Mark. Ele consegue complicar a vida do paranaense, quem vai a Ponta Grossa, que o diga, esperando 3, 4, 5 horas na rodovia. Portanto, paciência, paranaense. Paciência, porque a estrada só vai ser liberada quando o DENIT quiser. Agora, escola, o que me preocupa é que a capital está isolada. Porque antes era o litoral que estava isolado. Agora, a capital, nós estamos com o cérebro do Paraná isolado do seu estado. Para nos ligar às nove cidades do litoral, tem problema na BR-277, tem problema na Graciosa. Para nos ligar às outras 390 cidades do estado, 339, pode ser mais exato, nós dependemos do acesso pela 277 ali em Campo Largo. Para para pensar, como é que a capital se liga ao interior? É quase que exclusivamente, tirando rotas secundárias ali, que não são nem usuais muitas vezes, é a BR-277, que está parada. Tem gente agora escutando no trânsito lá em Campo Largo, indo para a Ponta Grossa. Então, a capital está isolada. Isso não é normal na quinta economia do país. Não é possível que o estado tão rico como o nosso não consiga conectar a sua capital ao restante das cidades. É tudo tão organizado, tão organizado, que na semana passada anunciavam que, nesse fim de semana, seria o último com restrição de tráfego pesado na 277. Agora, uma nota acaba de ser enviada para os veículos de imprensa dizendo o seguinte, Mark. Neste exato momento, que a 277 continuará com restrição entre sexta e segunda-feira de veículos pesados, que são carretas, segonhas, bitrens, por exemplo. Essas restrições acontecerão nos finais de semana de 3 a 6 de fevereiro. 10 a 13, 17 a 22 e 24 a 27. Portanto, os caminhoneiros que pagam a conta, mais uma vez, da incompetência de quem deveria já ter resolvido esse problema, para que os veranistas também consigam passar e movimentar a economia do nosso litoral. Lembrando que nós estamos aí já bem perto de começar a escoar a safra. E não temos estrada, com certeza, para utilizar. É um absurdo. Vamos ver como é que você vai desenhar nos próximos dias. Obrigado.